E é isso aí galerinha, muita chuva, muita chuva no sertão central Graças a Deus o inverno de 2024, um inverno muito bom Chegando aqui próximo a barragem de Quixaramubim Dá uma passadinha aqui na barragem para ver como é que ela está, ver se ainda está sangrando Mas muita chuva viu pessoal Muita chuva no sertão central Desde ontem que chove também em Pacajus, Fortaleza, Horizonte, Xerozim, Taitinga Inverno muito pesado no estado do Ceará E aqui o tempo está fechado, fechado viu galera E agora que nós vamos passar aqui pela barragem de Quixaramubim Vamos ver aqui se a barragem ainda está sangrando Essa barragem ela sangrou em 2023, sangrou em 2024 E ela estava com muitos anos sem sangrar, vem sangrar nesse inverno agora viu galera Vamos olhar aqui, ver como é que está aqui Não vou descer porque a chuva está muito forte Mas aparentemente ela não está mais sangrando viu galera Passar aqui devagarzinho E é isso aí galera que não é inscrito no canal Zé Filho Carvalho Pesca Sub Se inscreve aí galera, ativa o sininho e dê seu like Como também no Instagram né, o Instagram é Zé Filho Carvalho Pesca Sub A barragem está sangrando muito pouco galera, mas ainda está sangrando viu Está sangrando muito pouco, mas ainda está sangrando viu Está aqui o açudão aqui, está aqui a barragem Passou muito tempo sem sangrar essa barragem Sangrou agora no ano de 2023, sangrou agora no ano de 2024 Está cheia E muita chuva meu irmão, muita chuva aqui no sertão central viu Olha só que imagem linda Barragem, zona cheia, cheia Muito top E aqui É a sangria dela né Eita menino, o tempo está fechado demais Muita água Não dá para baixar o vidro não, molhou foi tudo Estamos aqui devagarzinho Muita chuva no Quixaramubim Sertão central do estado do Ceará E é isso aí galera, eu estou afastado um tempo dos mergulhos Por recomendações médicas né Eu fiz três cirurgias dentro de um ano Estou me recuperando agora da última cirurgia Previsão de alta aí para me voltar aos mergulhos, voltar às pescarias Agora a partir do dia 16 de junho É o meu retorno ao médico E ele falou que Tem 100% de chance De me liberar para os mergulhos novamente Mas olha só que chuva que está caindo aqui ó Muita chuva mesmo, muita chuva mesmo E aí assim que eu for liberado para os mergulhos Voltar a praticar aí os mergulhos né A pesca sub Por enquanto estou postando aí só vídeo e fotos Dos meus parceiros da equipe de pesca Mas é isso aí Estou indo agora aqui em direção a Iguatú Só que eu vou entrar ali à esquerda Para fazer o retorno pela cidade E voltar de novo para a cidade de Xerabubi Mas é muita chuva no sertão central pessoal Graças a Deus O inverno bom, o inverno pesado O inverno desse ano é muito bom Muito top E é isso aí galerinha Quem não é inscrito no canal Zé Filho Carvalho Pesca Sub E aí galera Ativa o sininho Deixe seu like Valeu, tamo junto Fui Tchau Tchau